Convidamos o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Dr. Franklin Lobato, que apresentará o tema Vulneráveis Sociais. Alô você, meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça e nós vamos falar sobre vulnerabilidade social. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi feito para participar desse primeiro simpósio do Pernor 2021, esse projeto tão importante que é o Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História. Então, as pessoas perguntam, Dr. Franklin, o que é vulnerabilidade? O termo vulnerabilidade, ele vem da origem latina de vunus, que significa ferida, vulnerare, que significa ferir, significa a suscetibilidade do ser ferido. O termo vulnerabilidade, ele designa grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou politicamente. E os participantes são pessoas desprotegidas e crianças, idosos, pessoas que têm doenças mentais, pessoas privadas da liberdade, do sistema prisional, grupos étnicos, etnias minoritárias e socialmente desfavorecidos. É preciso esclarecer que a síntese de tudo isso se resume no ponto 1 e no ponto 2. Ponto 1, a condição humana de finitude, fragilidade. Todos nós, um dia, vamos morrer. E ponto 2, a característica particular, que é a necessidade de proteção dessas pessoas vulneráveis. Razão pela qual, quem é e quem pode ser essa pessoa vulnerável, que é abraçada pelo projeto do Pernor e que é abraçada pelas políticas públicas que defendem os direitos humanos dessas pessoas. Eu tenho a mulher vítima de violência doméstica, eu tenho a criança, eu tenho o adolescente, eu tenho o homem, eu tenho a pessoa idosa, eu tenho as populações indígenas, a população privada de liberdade, pessoas com deficiência, pessoas com problema de reabilitação, população de rua e etc. Nós poderíamos citar aqui mais e mais pessoas vulneráveis. E existem determinantes e condicionantes que devem ser consideradas. Essas determinantes e condicionantes são justamente aqueles direitos que são cerceados. Daí porque a importância da garantia dos direitos. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, ao meio ambiente, ao trabalho, à renda, à educação, à atividade física, ao transporte, ao lazer e ao acesso aos bens e serviços essenciais. Sem a defesa de uma boa alimentação, sem a defesa do direito à moradia, do saneamento básico, do meio ambiente equilibrado, de um trabalho que possa possibilitar uma renda adequada, de uma educação que possa qualificar essa pessoa para que essa pessoa seja inserida no mercado de trabalho, nós não vamos assegurar os direitos básicos do cidadão. Então, são objetivos de todos que trabalham nessa área de defesa dos direitos, essa defesa intransigente desses direitos dessas pessoas. E o nosso Sistema Único de Saúde, ele identifica e divulga fatores condicionantes que determinam a defesa desse direito à saúde. Eu tenho, então, os maiores fatores de risco ambiental, a exposição de doenças infecciosas e crônicas não transmissíveis por fatores, por exemplo, biológicos, psíquicos e sociais, o pior estado nutricional, a violência nas suas mais variadas formas, seja ela física, moral, patrimonial, institucional, como também eu preciso ter um objetivo, uma atenção. E qual é essa atenção? É o desenvolvimento de dispositivos de inclusão e integração de populações vulneráveis nas redes de atenção e atenção à saúde. Então, por isso que o projeto do PERNOR é tão importante, porque ele visa justamente a inclusão e a integração dessas populações vulneráveis. Ele visa a defesa desses direitos, ele visa a qualificação profissional, ele visa fornecer educação e toda uma rede de atendimento para essas pessoas vulneráveis. E eu preciso dizer para vocês, meu amigo, minha amiga, que a saúde, ela escuta, mas ela nem sempre resolve o problema. Eu preciso ter uma metodologia, é preciso construir espaços de apoio nessa rede intersetorial de atenção à saúde. Mas quais são, doutor Franklin, essa rede? Quem é que compõe essa rede? São centros de referência de assistência social, CRESH, centros de referência especializado de assistência social, CRESH, delegacias de polícia e aí das mais variadas atribuições, seja de combate à violência doméstica, à violência contra a criança e adolescente, à violência contra o idoso. Os institutos médicos legais, os IMLs, que são responsáveis pela realização desses laudos que dão a materialidade deletiva nas infrações penais. O trabalho que vem sendo feito no Ministério Público, nas mais variadas áreas, seja na defesa da criança, seja na defesa do idoso, seja na defesa dos deficientes, seja na defesa do meio ambiente, seja a defesa do patrimônio público. As casas de abrigo, que são tão importantes, é preciso se estimular a criação dessa política pública, de casas de abrigo municipais, estaduais, centros de referência, consultórios na rua e chegar, fazer com que o Estado chegue até essa população vulnerável. não só tendo locais físicos, mas também fazendo com que ele possa chegar, por exemplo, à população carcerária, que ele possa chegar até onde o índio está, que ele possa chegar à população que precisa e que sofre com essa vulnerabilidade social. Então, eu posso tratar aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas, dos temas transversais dessa nossa questão da vulnerabilidade social. E os temas passam necessariamente por vários sub-temas, que são os direitos humanos. Eu preciso defender os direitos humanos, como eu disse ainda há pouco, eu preciso defender o direito à saúde, eu preciso defender o direito à educação, eu preciso defender o direito à moradia, eu preciso defender o direito a uma boa alimentação, a uma boa renda, para que o cidadão possa sustentar a si e a sua família. Eu preciso defender os direitos sexuais, eu preciso proteger a dignidade sexual, eu preciso proteger esses direitos reprodutivos, eu preciso discutir a questão de gênero, dando ênfase para que a mulher seja tratada em patamar de igualdade com o homem. Eu preciso discutir as mais variadas formas de violência, seja ela moral, seja ela física, seja ela sexual, seja ela de qualquer forma institucional. Eu preciso discutir interculturalidade, preciso respeitar as culturas, preciso respeitar a forma de viver dessas populações, preciso discutir práticas integrativas, porque na hora em que aquela determinada população, aquela determinada pessoa que sofre aquela vulnerabilidade social, não é chamada pelo Estado a participar das atividades do próprio Estado, ela está marginalizada, ela está excluída. Portanto, eu preciso criar um ambiente em que essa pessoa vulnerável seja protegida nos seus direitos humanos. E aí eu começo a ter algumas questões, problemas. A primeira, então, doutor Franklin, o que eu faço com esses sujeitos que sofrem a vulnerabilidade social? Eu preciso tratar desses sujeitos, porque como eu, como você e como todos nós, esses sujeitos têm direito líquido e certo a todos esses direitos humanos que estão previstos na Constituição Federal, chamado Direitos e Garantias Fundamentais do Cidadão. E eu só posso tratar esse indivíduo aceitando o fato de que ele tem direito, como todos nós temos, ao exercício regular dessas garantias fundamentais previstas na Constituição. O suporte, eu preciso ter um suporte para ouvir os relatos de violência, ouvir sem discriminação, ouvir sem revitimizar, identificar as situações, problemas, como trabalho e como eu vou enfrentar a frustração de não poder levar aquele sujeito de direito, os direitos fundamentais que ele pleiteia. E como estabelecer protocolos de atendimento? Como é que eu vou fazer todas essas questões para poder atender o direito de você, cidadão? Então, nós precisamos enfrentar essas questões. Tudo voltado para a defesa dos direitos das populações vulneráveis. Eu preciso também perguntar como é que nós vamos operacionalizar a defesa e a atenção em relação a essas questões de vulnerabilidade social. Preciso identificar serviços e equipamentos e redes de serviço intersetoriais ou uma rede que possa envolver o trabalho da polícia, da justiça, da assistência social para que nós possamos dar um atendimento efetivo às populações vulneráveis. Mapear o conhecimento existente na equipe que possa servir de referência para a construção de uma espécie de clínica ampliada e que possa dar referências sobre uma prestação de serviço efetivo a essas populações vulneráveis. Mapear espaços de convivência de sujeitos identificados. Eu preciso saber aonde é que estão essas populações vulneráveis e chegar até essas pessoas e fazer com que o Estado chegue até essas pessoas, oferecendo serviços, oferecendo oportunidade para o exercício dos direitos e garantias fundamentais. Eu preciso elaborar metodologias de ações junto às populações vulneráveis. Eu tenho que ter a roda de conversa, eu preciso ter uma participação democrática, fazer com que o cidadão possa me dizer o que ele quer. Porque só através dessa oitiva que eu vou poder atender esse direito e esse desejo do cidadão. Eu falo em terapia comunitária, conversar com cada um para que cada um possa dizer das suas dificuldades e assim traçar uma estratégia de como atender o desejo daquela comunidade. Ter salas de espera, grupos terapêuticos, grupos de educação, todos empenhados em escuta especializada e atendimento dessas populações vulneráveis. Levantar de forma lógica necessidades e instrumentos de comunicação e difusão para construirmos tipologias de referência de políticas públicas voltadas a populações vulneráveis. Eu preciso fazer relatórios, preciso ter o acompanhamento, eu preciso ter um planejamento com metas claras e definidas em tempo, lugar e modo de execução. E como, doutor Franklin, eu vou operacionalizar tudo isso? Eu falo que nós precisamos dar ênfase na questão da gestão. Levantar e analisar documentos institucionais dos municípios, da região, do Estado. Quais são as políticas públicas que estão atendendo aquelas populações vulneráveis? Relatórios de informações sociais? Vamos buscar, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todas as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas? Vamos chamar as fundações? Vamos chamar organizações não governamentais? Identificar organismos e atores-chave de atuação nas áreas FIMS, para a participação de oficinas, o que já vem sendo feito pelo Pernor com sucesso, dentro de parâmetros técnicos para garantir esses direitos, qualificação dessa população vulnerável, para tirá-la dessa situação de vulnerabilidade social e tirá-la dessa situação de marginalização. Compor metodologias, organização, ações através de oficinas de qualificação, definição de parâmetros técnicos, levantamento de variáveis para termos critérios lógicos, objetivos e aplicar parâmetros iguais para que todos sejam tratados dentro da defesa dos seus direitos. Levantar e articular conteúdos para compor material didático, para apoiar ações junto a populações vulneráveis. É o que vem sendo feito pelo Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica, com a preparação de cartilhas, com o objetivo não só de qualificar a rede, mas também de facilitar o acesso aos mais variados e básicos direitos fundamentais do cidadão. E aí, nós chegamos no acolhimento, como critério de avaliação clínica, em função da questão do risco e da vulnerabilidade social. Cito aqui um exemplo muito importante, que é o nosso sistema de atendimento integrado da mulher, em que nós estamos colocando um formulário que nós chamamos de formulário unificado, porque foi uma união entre o formulário do Conselho Nacional de Justiça e o formulário do Conselho Superior, o antigo formulário Frida, em que, por esse formulário, eu vou ter uma situação em que a mulher vai declarar e eu vou poder ter uma análise do risco que ela pode sofrer. É nisso que eu falo, classificar o risco. Ele implica na observação e análise da situação do paciente, da queixa manifesta, sua forma e sua duração. Quanto tempo ele está sofrendo aquela violação? Como é que ele se manifesta na sua reclamação? Qual é o histórico desse paciente? Ele está sendo privado desde a mais tenra idade, aos direitos básicos de educação, saúde, alimentação? Sinais vitais? Como é que está a estrutura física daquele cidadão? Ele está bem nutrido? Ele está mal nutrido? Ele tem alguma doença? Ele precisa de um tratamento especializado? Seja ele médico ou odontológico? Eu preciso ver a questão do exame físico, buscando sinais objetivos. E exames que possam não só ver a questão física, como ver a questão psicológica, e traçar uma metodologia para poder atender e acolher aquele cidadão que está em situação de vulnerabilidade social. Então, o que eu devo fazer, doutor Franklin? E agora? O que fazer, meu amigo, minha amiga? Em primeiro lugar, para que eu possa atender aquele cidadão verdadeiramente, eu preciso disponibilizar tempo e ter uma conversa com ele tranquila, para que ele possa nos falar o que ele quer. E é preciso ouvir mais do que você falar. É preciso ouvir. É preciso manter sigilo dessas informações. Imagine, por exemplo, um caso de uma mulher que sofre violência doméstica, ou uma mulher que sofre violência sexual, que necessita falar com privacidade sobre e dar aquelas informações que muitas das vezes é constrangedora para ela. É preciso proporcionar essa privacidade, notificar o caso atendido, evitar a revitimização. Porque quando a mulher, ela sofre essa revitimização, ela pode, muitas das vezes, não querer mais prosseguir com a denúncia. Ela pode desistir de processar o agressor. E eu também não posso emitir um juízo de valor, por mais que, no fundo, eu sinta qualquer possibilidade de emitir aquele juízo, eu devo me privar de emitir qualquer juízo de valor, porque ela está ali na condição de vítima. Aquela pessoa vulnerável está na condição de vítima. Ele não está ali para ser julgado. Afastar culpas, ter conduta profissional frente aos mais variados tipos de violência e reconhecer e não menosprezar o sofrimento de ninguém. Quais, então, esses caminhos para projetos terapêuticos individuais e coletivos que possam atender a demanda dessa situação de vulnerabilidade social? Eu tenho aí o exemplo do Pernor, que já vem há muito tempo cuidando dessas populações com ênfase na área da infância e juventude, mas fazendo também a parte de qualificação profissional e atendendo, de uma forma geral, toda a família, o que é importante porque nós temos que cuidar da família. Atendimento clínico é importante. Atendimento domiciliar, chegar até onde o cidadão está, é importante. Estratégia de redução de dano. Discussão com outros atores, questões não clínicas, questões físicas, emocionais, psicológicas. Enfrentar problemas como depressão, ansiedade. E eu preciso construir um plano. E esse plano necessariamente só pode dar certo se você ouvir a pessoa vulnerável. Se você ouvir a sociedade. Porque o empoderamento da pessoa em situação de vulnerabilidade assume uma condição de existência. É um fator primordial para a realidade de implementação do direito e garantia de cada um. para a existência e modificação da situação de vulnerabilidade social. Dar o acesso àquela pessoa, à estabilidade, à rede, oferecer a ela a rede disponível para que ela possa falar sobre os seus direitos. profissional com alguém que necessita de qualificação para o atendimento daquela pessoa vulnerável. Não é qualquer um, é aquele profissional que tem uma qualificação, que sabe atender. E aqui nós colocamos alguns filmes que você, meu amigo, minha amiga, poderá assistir sobre essas situações de vulnerabilidade social. Então, eu tenho aqui os filmes Nascidos em Bordéis, que fala um documentário sobre prostituição e questões relacionadas com a infância. O filme Meninas, que também é um documentário sobre essa questão da prostituição em infanto-juvenil. O filme Tatuagem, cujo assunto predominante é a questão da ditadura militar e também a gravidez na adolescência. O filme Xingu, que fala sobre as questões que hoje nós enfrentamos dessas demarcações de terra indígena. Pode-se chamar também de Nadir, que é um documentário predominante sobre a questão de superação de problemas da infância e juventude de racismo. Doze anos de escravidão, também o assunto predominante é a escravidão, é a marginalização. E o azul é cor mais quente, que é um assunto sobre um romance lésbico. E aí eu coloco as minhas referências, de onde foi feita essa pesquisa, para essa palestra. Quero mais uma vez agradecer ao convite que me foi feito pelo Pernod. Encerro dando o meu muito obrigado. Um grande abraço a todos e espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Tchau.